E aí pessoal, mais uma gameplay com o Menski, agora com o level 13 Bom, comparado assim com o último vídeo que eu fiz do level 10 até o level 13 É lógico que tivemos alguns pequenos upgrades, por exemplo, em termos da unidade Eles tem alguns upgrades, tanto na parte de ataque ou de defesa Mas assim, entre 10 e a 13 eu não senti tanta diferença E nessa fase assim eu vou tentar mostrar pra vocês aquele especial da bomba nuclear Que é Nuclear Annihilation, que é Aniquilação Nuclear Então eu vou tentar, pelo menos nessa fase, soltar esse especial pra ver como é que é Então estamos aqui no mapa Mystery Opportunities, que basicamente é o seguinte Tem um cara lá que ele quer coletar alguns minerais especiais E pra fazer isso, tem inimigos nesse mapa E você tem que proteger esse coletor desse mineral E basicamente é isso, você tem que proteger ele E opcionalmente vai ter duas missões em que você tem que libertar uns dois monstros Mais ou menos assim, você tem que fazer essas missões secundárias E de quebra, você também se quiser pode matar o inimigo Mas isso não é mandatório O importante é você proteger esses robôs na coleta desse material Então essa é uma fase assim que não precisa de uma velocidade muito rápida pra você desenvolver Então é ideal pra você jogar com o Manski nesse mapa E depois que eu joguei assim várias vezes, é lógico Eu notei também como outras pessoas estavam jogando com o Manski E é o seguinte, com o Manski não dá pra você utilizar o mesmo padrão que nem as outras raças, por exemplo Não é de você ficar fazendo uma pancada de unidades e sair atacando que nem louco Isso aqui esquece que não dá certo Pois Os soldados do Manski, eles são muito fracos Eles morrem com muita facilidade, tá? Então não é muito adequado quando você fazer esse tipo de ataque, né? Com quantidade de soldados E outra desvantagem é que as tropas especiais do Manski Eles são muito caros e demandam assim, valor de gás assim, absurdo Então você não consegue fazer uma quantidade boa de tropas fortes Então pra você ficar ligado que eu vi assim a jogabilidade de outras pessoas Eles praticamente que usavam muito a artilharia Então o que que ele fazia? Ele chegava até um ponto próximo da base inimiga E fazia um monte de artilharia e ficava atacando lá de longe E é lógico, que botavam os soldados dele pra proteger essa artilharia, né? Então é basicamente isso, né? E vocês sabem assim Pra quem já jogou no modo campanha, né? Que o Manski é aquele tipo bem... Como é que fala? Bem... Bem sacana, né? Que usa assim de... Artifícios não muito... Como é que fala? Um golpe baixo pra ele poder atingir seus objetivos Então a mesma coisa também acontece nesse mapa Não é você assim sair atacando de frente É simplesmente você assim ficar na surdina por trás E ficar atacando as escondidas, né? Então eu vi que o foco assim Se você colocar bem as artilharias Você consegue assim... Ter uma taxa de sucessos nos mapas com o Manski, tá? Então com o Manski a melhor coisa é você tentar... Fazer o máximo, né? De estruturas E ter o máximo de upgrades possíveis Então eu já fiz as três Eu vou fazer a refinaria de bomba nuclear E algumas artilharias pra colocar na... Pra proteger a entrada da minha base Eu vou ficar soltando vários tiros dentro Na parte da entrada E vamos ver Deixa eu focar aqui na expansão Pra aumentar, né? A quantidade de recursos, né? A ser captados A primeira leva assim de extração, né? Desse mineral Já foi realizada E vai ter mais outros dois pontos Então os primeiros dois pontos assim Você consegue defender Até que tranquilamente Mas os próximos ficam um pouco mais complicados Tendo que você evoluir bem, né? As suas tropas Então deixa eu fazer aqui Um bunker Um supply Pra não ficar aquela encheção de saco E o bom é que qualquer soldado Ele consegue Construir esses bunker ou supply, né? Então isso também ajuda bastante Já tá indo aí Esses robôs Então deixa eu já Ir nos pontos de extração E proteger Esse Science Vessel, né? E tá vindo alguns ataques Então vai ter que proteger Eu vou proteger o de baixo E o de cima Vou deixar pro meu colega defender Eu acho que ele consegue dar conta, né? Vou ficar na minha Essa é a home Ready, cara Nosso alias estão sendo atacados Se você não pode deixar ele, ame Vamos ter um plano Não tem minerações O Empires está lá atrás de mim On a note Nós somos a maior autoridade Minha dominion, certo ou errado? Vamos lá, pequenos botes Aí nesse canto assim à esquerda Tem a missão especial Eu usei o especial do Macy Que falta vários Zerglings Aí deixa eu já liberar um dos monstros aqui embaixo Se eu tenho um nuclear Mas não tem defeito assim E tá vindo ataque inimigo na base do meu colega Mas acho que ele consegue dar conta, né? Vamos ver Ah, ele consegue O bom desse de cara É que ele tem um Acho que um especial, não sei Em que ele vai por baixo E aparece assim no ponto que ele Que ele quer, né? Então Eu acho que de cara também é um dos personagens Que vale a pena você comprar E já tem o próximo ponto Deixa eu ver aqui o que eu posso comprar De tropas especiais Vou comprar um Detector E um Battlecrazer Fazer esse de cura E esse pra ficar Escondido Então Esses minerais especiais Ele se chama Terazine, né? Só lembrei disso agora Aí deixa eu comprar algumas armas Já que tava com dinheiro sobrando Assim o ataque ele fica mais forte Mas com os soldadinhos que eu tenho agora Realmente esquece Não dá pra atacar ninguém E deixa eu fazer um pouco mais de tropas reais Tropas especiais Pra poder Atacar a base inimiga E é lógico Nesse meio tempo Também vou comprando alguns upgrades De Arma E de Armadura Mais um ataque Assim que eu consegui defender Mais um que tá vindo em cima Cadê o Battlecrazer? Eu já tinha feito um Já tava na hora de nascer Esse é o Aê Chegou meu Battlecruiser E é caro esse negócio Tá? É caro pra caramba Esses Battlecrazer Acho que ele custa mais ou menos Mil de ouro Mais ou menos E de gás Ele Ele custa 900 Então é caro pra diabo Já tô com 53 de energia Pra usar os especiais Do Menski Acho que vou tentar usar o nuclear Vamos ver Eu acho que dá Deixa eu economizar aqui um pouco E eu uso o especial do Menski E tem uma base inimiga aqui na parte inferior Na superior direito Eita, usei o especial caramba Você já vê né Que o O especial né Do Zergling 50 Já começa a vir com Hidralisks Ao mesmo tempo Mas já morreram Já tem os Hidralisks Junto E se você usar com a energia 100 Vai com o Mutalisk Ultralisk Zergling Tudo de uma só vez Tá Mas ao invés disso Eu prefiro usar O bomba nuclear Que eu tenho que mostrar pra vocês Tá Deixa eu fazer mais duas Refinarias de bomba Upgrade pra Pra healing né Pra recuperar o sangue E é mais Nossa Tá vindo o ataque Deixa eu Deixa eu ajudar ele E o próximo ponto de extração É nessas regiões Então deixa eu já fazer a limpa Antes Você não pode deixar Os três bots Esses três Robôs de extração Morrerem Se você deixar Morrer Mais do que três É game over Conforme os objetivos Que aparecem Na parte da esquerda Superior As foretold By omniscient Belshir Be ready Fazer mais algumas Naves de drop Pra Fazer o healing Nas minhas tropas Repita Last transmission Upgrade Complete É Já tenho 4 ou 5 Refinarias Mais alguns Supplies Deixa eu Completar aqui 200 Pra depois Não ficar Me enchendo Saco Alguns Upgrades Talvez Existem Alguns Upgrades Que talvez Não seja Necessário Mas Sei lá Pra mim Tudo que tiver Eu tô fazendo Depois Eu vou tentar Dar uma analisada Se realmente São necessários Upar Assim Todos os Upgrades Que são Disponíveis No Menski E tem Uma outra Missão Secundária Aqui em cima Que aqui Assim É um pouco Difícil É bom Você Ir com Essas tropas Bem preparadas Eu ainda Não vou Soltar O especial Do Jorguilin Vou Focar Mais nas Fongas Nucleares Táticas E mais um Objetivo Secundário Finalizado Aí já Dá pra Entrar Pela Direita Que também É base Inimiga Mas Deixa Primeiro Esses Botes Eles Retornarem A base E depois Eu começo O ataque Cadê Meu Battle Freezer Ah Tá Aí Beleza Já Já Tenho Dois Thor Um Battle Cruiser E Alguns Soldados De Ponta A energia Já Tá Com 97 Acho Que Vai Dar Pra Usar Bomba Nuclear Então Vamos Preparar Pro Ataque A A Bem Na Frente Da Base Inimiga Então Vou Fazer Aquele Método Cusão Do Bain Que É Ficar Atacando De Longe Então eu vou fazer uns 4 artilharias Eu vou deixar travado com o atalho número 6 Eita, caramba, o que eu fiz? Pô, eu cancelei, deixa eu fazer de novo aqui Eita, mano Bom como o ouro Bando o banner Aqui vem o trono Boa notícia, meus botões me trouxeram terrasina Bem, é boa notícia para mim In it together Aí o que você pode fazer com o Menski? Você pode ficar aí só com as artilharias e ficar atacando de longe Mas é que haja paciência, né? Então eu vou tentar combinar as duas coisas Deixa eu atirar nesse ponto aqui Aí ele já começa a atacar Mas eu acho que eu vou atacar Aproveitar para soltar esse especial da bomba atômica A nossa vitória está perto da mão Vamos lá Deixa eu definir um local ideal para soltar Por aqui Olha só Aê, olha só A chuva de bomba nuclear Nossa, mano O negócio assim é muito da hora Pena que só dá para usar uma vez, né? Porque até recarregar de novo Vai demorar bastante Mas Esse especial do Menski, porra É muito da hora Deixa eu mudar a artilharia Os alvos da artilharia Uma bomba nuclearzinha aqui É bem fraquinha Trabalho do costume Usa o especial aqui dos Zerglings E é isso Já fizemos a limpa Dos nossos inimigos Eu vou ficar próximo da artilharia E focar os tiros nessa parte Porque geralmente os inimigos Eles brotam nessa região, né? Eu vou ficar por aí Atirando às cegas Ué, por que o cara não está indo? O cara não está indo Vou ficar por aqui Enquanto ele cuida lá em cima Nos inimigos estão sendo atacados Nós somos a maior autoridade Empréstimos 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 É o gás Meu domínio É verdade ou errado? Se você não pode deixá-lo, ame-lo! Este é o fronteiro de casa agora. É você, Emperor? Nós somos a maior autoridade. Os inimigos atacam meus botes. Comandantes, você não pode guardar a Agro? Um upgrade completo. Eu estou usando aquele negócio do Manski, que saiu um holograma e meio que levanta a moral dos soldados. Mas, realmente, não vi tanta utilidade. E fora que achei bem complicado, porque no meio de uma batalha, você precisa de alguns segundos para tomar a ação. Até você clicar naquela unidade, ativar o alto-falante, destravar de novo. Aí eu falei, nossa, meu. É bem chatice a encheção de saco. Que coincidência, já temos 100 novamente de energia. Acho que já podemos usar a nossa bomba atômica. Opa, estão me atacando lá. Não, caramba. Engraçado, eu pensava que servia como bunker, né? Mas... Solta uma bomba nuclear aqui. Aeee! Que maravilha! Nossa, mano. Esse especial é muito da hora, é muito louco. E é só esse último robô retornar a base e termina o mapa. Então, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Ahn... Compartilhe e... Se inscreva no canal para você saber, né? Do desenvolvimento deste personagem, tá? Valeu! Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Direi. Transcrição. Cheado em Coranteon. Sc eclipse. Tchau, tchau.